Ei, dormir no chão é uma merda. Será que já amanheceu? Dá pra você calar a boca. Quero dormir. O quê? Ah, puta merda. Mas o que está havendo aqui? Estava tendo um belo sonho. Comigo mesmo. Sabe como é? Ponto uma daquelas brigas de casal. Casal, uma porra. Como essa vadia entrou aqui dentro? Pela janela. Ora, por onde mais seria? Poderia ter entrado pela porta. Que nem essa zila. Que ideia é essa de entrar aqui, zila idiota? Eu também participar do programa. É idiota de usar porta aberta. Azul se já há. Bem, já que vocês três foram os primeiros a chegar, serão os líderes das suas equipes. Menos mal. Não preciso fazer parte desse idiota. E o primeiro que chegou terá a honra de escolher o nome da equipes. E como já moro aqui serei eu. E é óbvio que chamarei a minha equipe do poderoso troll. É o nome mais idiota que já vi. Ah, sim. E o que me diz do Rosi Evadia e Zila Idiota? Então os nomes serão esses. Poderoso troll. Rosi Evadia e Zila Idiota. Isso só pode ser brincadeira. Chegamos. Careca esquisito. Bem, já que sou um dos líderes, posso escolher a minha equipe. É, escolho todos eles. Essa vaca idiota pode ficar com a Rosi. E eu escolho te dar uma chifrada no trezeiro. Sossega, careca. Eu tenho o meu próprio sistema de escolha. Vai ter que esperar todos virem. E a chifruda não vai participar. Vai desempenhar uma função importante. Pois sim. Tipo o quê? Acho que você não gostar de saber. Comemorem. A grande rana banana acaba de chegar. Que ótimo. Uma vadia em miniatura. A celebridade mais conhecida do mundo vai dar autógrafos. Que vão ser pagos, é claro. Quem é essa garota? Careca esquisito. Como se atreve? Sua bestalhada. O programa nem começou. E já está havendo um barraco aqui.